Nesse domingo tem maratona de Berlim, será que vai ter recorde mundial? Será que também vai rolar os recordes pessoais do pessoal do Speedrunners? Ronaldo da Costa foi homenageado aqui em Berlim. Domingo também tem meia de Copenhague, meia do Porto. E as inscrições promocionais para a maratona do Rio de Janeiro esgotaram no mesmo dia em que abriram. Está começando mais um Corrida no Ar News. News, 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 news. Opa, seja bem-vindo ou bem-vindo ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha, isso aqui é o Corrida no Ar News, a sua dose de notícias do universo da corrida. E hoje é dia 15 de setembro de 2018. Eu deveria ter publicado esse vídeo mais cedo, produzido ele mais cedo, escrito o roteiro mais cedo, mas não consegui. Então, desculpe pelo horário, mas vamos começar? Então, as inscrições promocionais para a maratona do Rio de Janeiro esgotaram no mesmo dia em que abriram. Foi no dia 10 de setembro, uma segunda-feira. Abriu meio-dia e esgotou tudo, esgotou tudo, cara. Impressionante. Agora, quantas vagas o pessoal da maratona abriram para esse lote promocional? Não se sabe, não foi divulgado. Sua esperança foi transferida para o dia 17, essa próxima segunda-feira, porque aí vão abrir o segundo lote dessas inscrições. Eu não sei se vai abrir pelo mesmo valor, né? Só lembrando, para a meia maratona, a maratona era R$150,00. Para o desafio Cidade Maravilhosa era R$355,00. E quanto para os 10 quilômetros? R$70,00 para os 10 quilômetros, R$70,00 para os 5 quilômetros. Então, o site para você se inscrever é maratonadorio.com.br. Então, fique atento, porque na segunda-feira, dia 17 de setembro, ao meio-dia, abre as inscrições do segundo lote da maratona do Rio de Janeiro. Não sei se vai ser pelo valor promocional da semana passada, não sei. E também, não sei dizer quantas vagas eles vão abrir. É isso aí, entendeu? E nesse domingo, mais conhecido como amanhã, tem provas interessantes para a gente acompanhar. Por exemplo, tem a meia maratona de Copenhague. Os caras levaram 15 atletas abaixo de 60 minutos para tentar bater o recorde mundial da meia maratona, que pertence ao Zezeranay Tadesse. Eu acho que é 58,23. É 58,23? Você não sabe? O Fefranco está ali. Fefranco, dá um oi ali para o pessoal. Então, eu não sei, mas eu acho que é isso, né? 58,23, Zezeranay Tadesse da Eritreia, né? Então, eles vão tentar bater esse recorde, então fique atento. Eu vou deixar na descrição alguns links que eu tenho de informações sobre essa prova, beleza? Domingo também é dia da meia maratona do Porto, prova em que eu estive presente no ano passado. Uma prova muito legal, mais plana que a maratona, muito divertido fazer. Eu só estou falando do Porto por quê? Porque dia 4 de novembro eu vou correr a maratona do Porto. É, eu vou para lá. Vai ser legal encontrar com o pessoal, com os nossos patrícios. Vai ser muito legal. Eu estou treinando direitinho, acredite se quiser. Por isso que alguns de vocês têm escrito aí nos comentários Sérgio, você está fino. Sérgio, você emagreceu. Emagreci mesmo, cara. Estou correndo para caramba. Encaixei de novo a minha alimentação low carb, high fat e funcionou. Estou correndo bem, então me aguarde, maratona do Porto. E é claro, domingo é dia da maratona de Berlim. É por isso que eu estou aqui. Estou em Berlim. Estou no quarto. O Fefranco vai correr. Fefranco, dá um tchau de novo aí. Ai, galera! Ele vai correr ali para três. Vai tentar três horas. Vai conseguir, Fef? Yes! Yes! Dá certo! Olha, ele já está falando inglês. Ele veio para a Alemanha e falou inglês agora. Será que vai rolar recorde mundial em Berlim? Não sei. A dúvida da galera é, será que vai ter? Será que o Eliud, que pichou hoje, vai conseguir bater o recorde mundial aqui em Berlim? Não sei. Eu não sei mesmo porque a temperatura não está ideal para quebra de recorde mundial. Porque é o seguinte, o pessoal disse que o ideal para recordes mundiais da maratona é que a temperatura esteja entre 10 e 15 graus. Por que o pessoal disse isso? Porque toda vez que o recorde mundial foi quebrado aqui em Berlim, a temperatura estava entre 10 e 15 graus. A previsão para o domingo é de ficar entre 14 e 18 para a elite. Eu espero que o pessoal quebre essa escrita. Não, não é só temperatura. Eu vou lá, acurracei tudo e quebro o recorde. Vamos ver, né? Tem que ver. O grandissíssimo favorito para a vitória aqui em Berlim é o Eliud Kipchoge, né? Porque o cara correu 10 maratonas, ganhou 9. Aqui ele perdeu, o cara bateu o recorde mundial, né? O cara é muito dominante. Aliás, ele tem uma dominância na maratona que a gente nunca viu na história. Então, por isso que muita gente diz que ele é o maior maratonista de todos os tempos. Maratonista de todos os tempos. Nunca ninguém foi tão dominante na maratona como ele. Só falta uma coisa para que o pessoal possa assinar aí embaixo. É o melhor de todos, falta o recorde mundial. E eu considero ele o melhor de todos os tempos da era profissional. Porque na época de Amador, eu ainda considero o Abebe Biquilla o maior de todos os tempos. Porque ele ganhou duas vezes a maratona olímpica. E o Kipchoge venceu uma vez. Então, bater o recorde mundial, vencer também em Tóquio 2020, aí sim. Aí não tem nem o que falar, não tem ninguém na história que possa ser melhor que esse cara. O cara é realmente um monstro. Ele é um monstro, cara. Ele é um monstro, Felipe? Sim. Ele é um monstro, ele confirma. É um monstro. De acordo com informações que eu consegui em um lugar secreto. Secreto nada. Isso aí todo mundo está sabendo. Ele e o Kipchoge quer passar a meia maratona para 61 e 10. Ele está pedindo para que os coelhos levem ele para a meia maratona com 1 hora, 1 e 10 segundos. E daí, vamos ver se vai acontecer uma coisa boa aí para nós. Para ver. Record mundial é sempre legal. Outro favorito é o Wilson Kipsang, também do Quênia. Ele é ex-recordista mundial. É um atleta regular e rápido. No entanto, faz tempo que o Wilson Kipsang não tem mostrado mais essa grande irregularidade que ele já teve um dia, né? Por exemplo, o ano passado ele abandonou Berlim. Daí foi o segundo colocado em Nova York. Daí chegou nesse ano, foi correr a maratona de Tóquio. Estava até em ritmo de recorde mundial, mas abandonou também a prova. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, né? O meu amigo Roger Ruivo, ele é fanzaço do Wilson Kipsang. Ele acha que o Wilson Kipsang é o melhor de todos. Ruivo, eu espero que o Wilson Kipsang faça com que eu morda a língua e ele ganhe essa prova e bata o recorde mundial. Quem sabe? Vamos ver. E outro que tá aqui, que pode ser até considerado favorito, é o CC Naita Desce, que eu falei ali, né? Do negócio de Copenhague. Ele é o dono do recorde mundial de meia-maratona. Mas esse cara jamais correu muito bem uma maratona. Existe uma expectativa enorme pra que ele corresse muito bem maratona, mas não deu. Ele dizia assim, ele tem a melhor biomecânica que já existiu. Ele tem um VO2 máximo excelente. Mas na maratona ele nunca conseguiu ser um bom atleta. Ele até falou na entrevista coletiva que ele ia sair no segundo bloco. Segundo bloco corre pra 12h05, só pra vocês terem uma ideia. Então ele já se botou fora do baralho da vitória. Ficou boa essa, né? Fora do baralho da vitória. Eu inventei, né? Eu não sei se ficou bom. Ficou bom? De qualquer forma, 42km não é uma prova pro CC Naita Desce ser um grande vencedor. Ele pode correr até bem, tem marca boa, claro. Mas não é um vencedor. Entre as mulheres vai ter uma briga muito legal. Uma briga muito legal entre três atletas. A campeã do ano passado, a Gladys Cherono. A Edna Kiplaga, que vai correr pela primeira vez a maratona de Berlim. E Tirunesh Dibaba. Considerada por muitos como a melhor atleta de longa distância da história. Já ganhou tudo, né? Ela tem... Ah, não. Ela quer bater o recorde de prova exclusivamente feminina, né? Porque tem aquela coisa, os 2.15 e 25 da Paula Radcliffe em Londres. Ela largou junto com os homens e teria se aproveitado de pace masculino pra conseguir o recorde. Ela era dona de duas marcas. A mais rápida em prova mista e a mais rápida em prova que ela larga antes dos homens. Só que a Mary Keitane bateu essa marca em Londres no ano passado, quando ela fez 2.17.01. Tirunesh Dibaba tem 2.17 alto. Será que ela vai conseguir bater? Eu coloco minhas fichas na Tirunesh Dibaba porque ela disse na coletiva de imprensa que estudou a prova e vai vir com tudo. Será que a gente pode ter o risco de vermos 2 recordes mundiais na mesma prova? O masculino e o feminino? Isso seria lindo. Eu acho que isso nunca aconteceu na história moderna, né? Não sei se antigamente... Não sei. Na época amadora eu não lembro se isso aconteceu ou não. Mas na época profissional isso jamais aconteceu. Na mesma prova, recorde mundial masculino e feminino. Ia ser legal, né? Respondendo o questionamento de várias e milhões de pessoas. Perguntando, Sérgio, vai ter transmissão? Vai ter transmissão? Sim, vai ter a transmissão oficial do canal Sport TV 3 a partir das 3h30 da manhã. Link eu não sei se vai ter, né? Mas se você tem, TV paga na sua casa. Que é uma coisa meio rara hoje em dia. O pessoal tá indo só por Netflix, só usando internet. Mas tem Sport TV 3, vai passar essa prova a partir das 3h30 da manhã. Difícil acordar as 3h30 da manhã pra assistir a prova lá, cara. Mas eu sei que tem um monte de doido que faz isso. Inclusive eu sempre faço isso no Brasil. Se eu tô no Brasil, tá acontecendo uma prova muito importante. Principalmente aqui na Europa, que tem essa diferença de fuso horário de 5 horas. Eu acordo pra ver essas coisas. Eu tenho esses problemas, adoro fazer isso. Estamos em 2018 e 2018 é um ano importante pra um cara chamado Ronaldo da Costa. Em 1998, ele bateu o recorde mundial aqui em Berlim. Há 20 anos atrás, ele recebeu uma homenagem da organização. O Ronaldo veio pra cá em parceria com a Adidas e a Record, que tem o esporte... Como é que é? O Domingo Espetacular. E eles estão montando uma matéria com o Ronaldo. Ele esteve aqui, foi um sucesso imenso. Ele entrou pro Hall da Fama da Maratona de Berlim. Fizeram uma estátua dele. Muito legal, muito bom saber que o Ronaldo é reconhecido aqui, né? Pelas pessoas, pela Maratona de Berlim, como um cara muito importante. Porque esse reconhecimento não tem equivalência no Brasil. Eu encontrei com o Ronaldo no hotel dele, fui lá tocar uma ideia. E vamos ver o que ele falou sobre estar aqui novamente 20 anos depois da marca que ele fez. Que, aliás, ainda é o recorde sul-americano da Maratona. 2, 6 e 5. Ronaldo, como é que foi voltar aqui 20 anos depois? Tudo bem, você veio aqui faz, sei lá, quantos anos atrás? Você veio aqui para receber a homenagem? 2013, já tive que ter homenagem. 2013, mas você, como é que está aqui e vim aqui para receber essa homenagem? Rapaz, eu estou tão feliz, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui no Corrido No Ar. A gente é, já conhece parceiro já, né? É, é parceiro, é fácil. Faz parte, né? Estive lá em Jujudair, você lembra? Claro. E estou feliz, não tem coisa melhor, não tem dinheiro nenhum que pague. Não tem dinheiro nenhum que pague até de estar aqui, relembrar. 20 anos depois, né? Um mineiro da cidade descoberto, uma cidade pequenininha de 5 mil habitantes, né? Naquela época lá, quando eu comecei em 87, e de repente você vir em Berlim, eu não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha custo só. Mas o Atleti me ajudou, chegando a esse ponto aqui. Agradeço a essas pessoas que me ajudaram lá no começo. E está aqui no... Pô, eu hoje estou com 48 anos, bateu um recorde mundial. Sabe o que é bater um recorde mundial? Correr, qualquer um corre, mas bater um recorde é difícil, não é sinal. E o Ronaldo foi o primeiro cara a fazer uma maratona abaixo de 3 por quilômetro. Pô, então, olha como é que é complicado, né? E eu fui mexer com os caras, agora os caras estão voando, mas estou feliz, queira ou não queira, estou entre eles. E, inclusive, eu corri a segunda parte da maratona mais forte que a primeira, corri sozinha ainda. Split negativo. Split negativo. E corri sozinha, né? Quer dizer, estava preparado fisicamente e psicologicamente. E foi a segunda vez que você veio para Berlim, naquela vez, né? Você tinha feito 12 e 9 no ano anterior, não é isso? E para chegar nesse ponto aí, tem que treinar, tem que ter bastante dedicação. Eu, nessa época, não tinha nada de... como diz outro, né? Eu não sabia o que era balada, não sabia nada. Era só treinar, 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 mas deu, graças a Deus, conseguir esse objetivo. E para quem queira correr uma maratona, correr com a prova, tem que ter bastante determinação e for de vontade, independente do seu nível, né? Você tem que buscar um objetivo. E, Ronaldo, como é que é você receber essa homenagem aqui? Ser homenageado? Porque você recebeu, tem uma... Você tirou lá o véu, saiu uma estátua de você novinho lá. Qual é que foi a sensação de você puxar aquilo lá, hein, cara? Rapaz, eu estava tão nervoso. Me ajuda aqui, foi com a mulher alemã, me ajuda aqui. Mas, olha, ali passa o filme, não tem jeito, né? Fiquei muito feliz na hora, emocionei, tem que segurar o choro, mas deu tudo certo. Foi bacana, não tem como explicar, né? É só felicidade, parecido que tinha batido outro recorde na minha vida. Para mim foi. Depois de 20 anos, eu tinha 28 anos, agora com 48 anos, poxa, aí o coração do Vengue não aguenta não, me ajuda aí, né? Fala comigo aí. Tem brasileiro na elite da Maratona de Belim? Tem sim senhor, rapaz. Tem o Wagner Noronha, que já foi segundo colocado na Maratona de São Paulo. E também o Wellington Bezerra da Silva, mais conhecido como Cipó. O Cipó foi o segundo na Maratona de São Paulo esse ano, o segundo na Meia Maratona Internacional do Rio. E venceu as 10 milhas garotos. Eu estava num ano muito bom, eu perguntei para ele, pô, por que você está correndo bem esse ano? O que aconteceu, Wellington, o Cipó? Ele disse que estou competindo menos, Sérgio. Estou focando nas provas importantes, então acho... E aí o resultado está vindo, legal. Eu cobrei dele 12 e 12. Então, por favor, Cipó, 12 e 12, meu irmão. Vamos para cima, Brasil! Então vamos torcer pelo Wagner Noronha e pelo Cipó nessa prova. Acompanhe eles aí na prova. Tem os aplicativos de tracking para você acompanhar os atletas. Eu vou deixar aqui no link da descrição para ajudar vocês, tá? E falando em acompanhar corredores, né? Por que eu estou em Berlim aqui? Pô, Sérgio, você não foi correr a Maratona? Não, hoje é sábado, eu fiz o meu longo de 30 quilômetros. É porque eu estou acompanhando os speedrunners, né? Teve, semana passada teve Praga, né? Os 10 quilômetros, agora os outros três que querem bater os recordes pessoais nos 42 quilômetros estão aqui em Berlim, né? O Felipe Franco que está ali. Felipe, fala com o pessoal. Ai, estou blogueirando aqui no celular, ó. É, blogueirando no celular. Felipe Franco, Larissa Gargaro e o César Oliveira. Como é que é César? César Augusto Oliveira. César Augusto Oliveira. Estou aqui acompanhando os caras, eu conversei com eles ontem para saber como é que está a expectativa. Vamos ver? Por enquanto eu estou calma, mas a TPM e a TPM e a TPM e a TPM pré-maratona vem e vai, em ondas. Mas está muito legal aqui, porque aqui todo mundo é corredor e a atmosfera da maratona tomou conta da cidade, então domingo tem. Está nervosa? Ainda não. Talvez eu fique um pouco amanhã, mas por enquanto eu estou de boa. O treinamento deu tudo certo? Você está segura? Deu tudo muito certo. Tudo que tinha para ser feito foi feito. Graças a Deus não fiquei doente. Não tive nenhum... Aliás, graças a Deus? Não, graças a Deus é a mim. Graças a mim. Ralei para caramba. Deu tudo certo, nenhuma lesão, não fiquei doente, nem nada. Aprendi muito sobre mim mesma em todo esse tempo. Está sendo muito bom. Então, boa sorte, hein? Muito obrigada. Como é que está a expectativa para a prova? Cara, boa. O clima até que falaram que ia estar mais quente. Está bacana, estou até de corta-vento. Experiência aqui na Europa está sendo bem bacana. Sua primeira viagem internacional? Primeira viagem internacional, acho que está ocupando um pouco a minha mente. Estou conseguindo não pensar tanto na prova, acho que isso é legal. Eu vou tentar manter dessa forma, apesar que agora eu vou na Expo pegar o número de peito. Grande ansiedade, momento muito esperado para todos os maratonistas. Até me emocionei agora e estou ansioso. Espero que eu mantenha o mínimo de calma até domingo e corra bem. E aí, César Augusto Oliveira, como é que está a expectativa para a prova? Olha, boa. Estou animado, estou confiante, estou descansado. Vai dar bom, hein? Vai dar bom? Vai dar bom, vai dar bom. Deu tudo certo o treinamento agora? Você teve que pular algum treino sem lesão? Está tudo em ordem? Tudo em ordem. Todos os treinos foram realizados. Eu tenho que admitir, eu falhei umas duas vezes, três vezes, nesses meses todos de fortalecimento. E olha lá, então está tudo zerado. As perninhas estão zeradas, sem lesão. Vamos com tudo, vamos quebrar tudo. A expectativa vai dar tudo certo? Vai. Não, não é só a expectativa não. Dará tudo certo. A gente vai tomar uma cerveja depois sozinho? Uma não, várias. Mas vamos. Está difícil, gente. Então eu vou falar. Então é isso aí. Chegou o fim, o Corrido no Ar News aqui direto. De Berlim, o Corrido no Ar News. Que é a sua dose de notícias do universo da corrida. A gente volta a qualquer momento. Fala alguma coisa urgente ou não. Mas provavelmente o Corrido no Ar News volta na segunda-feira para falar de tudo o que aconteceu por aqui. Certo? Beleza? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha. Se inscreva no canal. Siga o Corrido no Ar nas mídias sociais. Você também pode ajudar financeiramente o que a gente faz por aqui. Basta você ir lá em padrim.com.br Barra Corrido no Ar. Que você vê lá como é que funciona. Se você assistiu o vídeo até agora. Muitíssimo obrigado. E até a próxima. Fui. Fala tchau pessoal, Felipe. Tchau, tchau. Acompanhe via Trex na prova. É, Trex.